Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a todas as pessoas que eu influenciei nessas eleições, que eu não deveria ter influenciado, a votar no Jair Bolsonaro. Eu mesmo fui enganado, nós fomos enganados, mais uma vez, por um político, e entra Fraga no meio, Ionix no meio. O Fraga, por exemplo, é um criminoso condenado por corrupção. Então, isso que aconteceu é uma trairagem, é traição. Traição não é só as promessas de campanha, não, é traição ao povo brasileiro. Eu sou um idiota útil. Isso é que eu sou, um idiota útil. Usado, eu reconheço isso 100%, não precisa comentar aqui, fui um idiota útil. Mas pelo menos eu consigo entender isso. Vai ter um monte de gente que vai falar, não, espera, tem mais quatro anos. Muito obrigado pelo apoio, pela manifestação e pelo carinho. Tamo juntos? Jair Bolsonaro.